Minha vida irá por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Combatentes, vocês estão conseguindo olhar lá dentro? Tá raspado? Olha lá, vou dar um zoom lá Olha aí Essa aí é a descarbonização que o pessoal faz na rua Dá pra ver que foi descarbonizado, olha lá Ou uma tentativa, eu não tô reclamando, não tô botando efeito de serviço de ninguém Eu tô mostrando uma realidade dos fatos aqui pra vocês Olha isso Olha lá, isso, olha aí Olha aí Revisão pós-compra de Pajero Dakar, descrito nosso de Manaus Comprou a caminete em Minas Gerais Tá voltando pra casa, passou aqui pra fazer o serviço Olha lá, rapaz, lá dentro Passou aqui pra fazer o protocolo de revisão pós-compra, senhoras e senhores Eu não vou falar que o serviço tá mal feito, nem nada Cada um Aí ele falou que não Gente, ele tem uma nota na mão que tá descarbonizacendo Ele falou, não, pode desmontar e fazer de novo Olha lá Vamos entender todo esse serviço Dessa Pajero Dakar E essa carbonização Que vocês vão acompanhar esse serviço Com todos os detalhes Após a vinheta Senhores e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de caminhonetes classe A Como não amar esse canal O canal mais familiar do Youtube De mecânica É mais familiar É óbvio que existem os canais que são feitos de famílias Né Geralmente canais infantis Que filmam o dia a dia das crianças Brinquedos e tal Aí é outro tema Mas canal automotivo de mecânica Mais familiar que o BDA Não tem Nós somos a grande família do Netão Jão de bolas, velhos e senhores Como vocês estão vendo aqui na introdução do vídeo Vocês viram Pajero Dakar Descrito nosso de Manaus Ó Esbítero, vizinho seu Ia Esbítero Comprou a caminhonete em Brasília Fez a aventura do Netão Eu tô, olha aí Pessoal, eu tô fomentando O turismo nacional O turismo Tem o turismo rural, né Esse aqui é o turismo automotivo Que é aquele que você vai buscar uma caminhonete De um avião e volta nela Aventurando E passa aqui na Águia Pra fazer revisão pós-compra Olha aí O que você tá esperando? Não fala que é longe Não fala Nosso inscrito aqui Mora em Manaus Comprou em Belo Horizonte Não fala que é longe não, hein Não fala Não fala Comprou a caminhonete Segundo ele Tem uma nota de descarbonização Vocês viram ali Vocês viram ali Fizeram uma tentativa ali De raspar a verdade Eu não sei o que foi combinado Entre o dono anterior e o mecânico Eu não sei Não vou falar que é o mecânico Que fez Vai vir os doloridos do canal Vão falar que eu critico Vocês dos donos Eu não tô criticando Eu tô mostrando Pra vossas senhorias A realidade dos fatos Eu estou mostrando um fato ali Da carbonização De uma descarbonização Que não é Que não é Como a gente faz Certo? A gente faz de maneira diferente Certo? A gente faz de maneira diferente E vocês viram esse Vou mostrar agora Mais detalhes Sem tirar todos os componentes E vão fazer um ano depois Daquele serviço ali Descarbonizado E o protocolo agro Netão Isso é muito gostosão Netão Eu não sou Não sou Eu tô só mostrando Pra vocês Decidam Façam vocês mesmo As suas escolhas Show de bola Nossa Que agarrodo Na corinha Vem pra cá Eu já falei Pessoal Vamos fazer um pit stop Águia aqui nela Tá todo mundo aqui Milionário agarrado aqui Everton agarrado ali Diogão já tá ficando doido Lá Que o Diogão fica doidinho Olha lá Ele fica doidinho Que vem esperando peça E aqui Ele mesmo Filho De dona Chalete O menino chinês Filho de dona Chalete O menino mais chinês Do Brasil e do mundo Tá isso meus senhores Tá até suado já É muita elegância Olha só 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 Olha senhores Não quero ser chato não Mas não dá Não dá Não dá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos Tirar aqui Vocês sabem Vamos tirar os componentes fora Vamos ver se eu tenho que tirar o tanque também Tem que tirar o tanque Não dá pra fazer agora Nem por causa Bom Senhores Como ele tem Essa Ele tem uma certa urgência No veículo E vai ser uma revisão Pós compra Daquelas Que vocês precisam fazer Pneu Claro Vamos ver se tem pneu Desse que ele pediu aqui Não A nossa parte Que vai ser feita Descarbonização Limpeza de tanque Óleo de câmbio Suspensão Car de eleição Já tá tirando fora aqui Certo O pessoal já tá agarrado na orelha O pessoal tá só esperando Terminar essa tomada aqui Pra começar a fazer barulho Olha o Mici ali Com o pandeiro na mão Ele tá com o pandeiro na mão Olha lá Precisa ser esse pandeiro aí Com a ferramenta aqui especial Entendeu senhoras e senhores Vamos fazer na sapageiro Dakar Daqui a pouco chegar essa dela Vamos conferir Ano Quilometragem Vocês vão conferir Os serviços que serão feitos Olha só Colocar Colocar um patinho De gol aí Não sei o que é isso Bom Não prejudica em nada né Ainda mais que isso aqui É o freio de mão Interessante A solução que tiveram Acho que não acharam Esse patinho Colocaram esse Aí tá ok Tá É só o freio de mão Tá ok Certo senhoras e senhores Então vamos fazer Vamos fazer aquela Desbuliada aqui Com essa revisão Revisão pós compra Nota 10 né Se eu tirar isso ninho Não vamos olhar Se esse Nessa tubagem Show de bola Senhoras e senhores Então vamos lá então Vamos deixar o pessoal Agarrado na orelha E aí parceiro da cara Revisão pós compra O Dimas fica feliz demais Né Dimas É verdade Muito bem senhoras e senhores Tá aqui todos os componentes Que vai fazer a descarbonização Em 2021 Vamos ser justos A verdade tem que ser dita Tem um Tem uma mão de descarbonização Ali de 2021 Mas ó Cês tão vendo ali Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu fazer uma perícia Aqui Olha ali Tá vendo que ali Foi arrancado E depois tem um Tem uma parte limpa E uma parte suja Uma parte limpa E uma parte suja Parece que deram Uma rapadona Meio geral assim Em uns locais Foi arrancou 100% E outros não É o que parece Aqui senhoras e senhores É o que parece Então Como eu mostrei pra vocês Infelizmente Olha lá Olha lá Rapou ali Tá vendo ó Pegou Um rasquete E raspou Tá de qualquer maneira Senhoras e senhores Só tô mostrando pra vocês Só a diferença Que mão de obra Não se compara Já se fez pra vocês Certo Então vamos ver o seguinte Agora vamos ficar Protocolo Águia Aqui nessas peças E vocês vão fazer Aquele antes e depois Vamos pegar Esse ponto aqui Vamos fazer o antes e depois Aqui Vai lá Antes Eis o protocolo Águia De descarbonização Senhoras e senhores Está aqui Está aqui O serviço Pronto A etapa de descarbonização A descarbonização das peças Lembram-se Estava arranhado aqui dentro Estava raspado Então olha lá dentro Olha isso aqui Este é o serviço Protocolo Águia De descarbonização Senhoras e senhores É assim que as peças Voltam Para os veículos Eu não estou falando Do serviço De ninguém Estou falando Da qualidade Do serviço Da Águia Auto Mecânica Olha Os canos De bico Olha isso Olha isso Como atende Os parafusos Eu não vou falar Nada Só vou deixar Que vocês Mesmo Com seus próprios olhos Vejam Nosso padrão De trabalho Protocolo Águia Senhoras e senhores Este É o protocolo Águia Como eu falei Para vocês Não podemos Oferecer Nada menos Que isso Para devolver Em forma De serviço O prestígio Que vocês Nos franquiam A viajar Milhares de quilômetros Para trazer Seus veículos Até nós Revisão Pós compra Nesta pageiro Dakar Serviço Top Gun Olha lá Senhoras e senhores Pit Stop Águia Todo mundo Garrado Na orelha Fazendo Uma Desbulhada Cada um Num lado Aqui O milionário Estava aqui Dando aquela força Mas chegou Outro serviço Ali Ele foi para lá Mas está aqui Pequeno Samurai E fia Todo mundo Dando um talento Aqui Nessa Pageiro Dakar Senhoras e senhores E aí Ali ele mesmo O menino Mais desde o Brasil Preparando a bancada Esse China Até a bancada Ele deixa Talentosa Para fazer Descarbonização Olha aí A mágica Está acontecendo Ali Senhoras e senhores Aí O cliente Dessa trovoada É brabo Mas ele vai deixar Ela Só que ele tem Que esperar Vai ter que esperar Porque a prioridade É o carro Do inscrito Mas já vai Para Ixi Já vai Para um tempão Já fazendo Esse serviço Aí Então vamos lá Seus senhores Revisão Pós compra Pageiro Dakar Pós 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E realmente E como a minha Legenda Adriana Zanotto 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 E como a minha 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 E aí manja em E como a minha E uma coisa que eu gostei E como a minha E como a minha E como a minha